Nesta feira, aqui em Brasília, militantes do MST da Via Campesina ocupam a frente do Ministério das Minas e Energia em apoio à greve nacional dos petroleiros e também denunciando, prestando solidariedade às famílias de Mariana, que foram tragicamente massacradas pelo acidente ambiental causado pela Vale do Rio Doce, privatizada. Também o ato é pedindo também o Fora Cunha, esse que tem feito tantos maus para o nosso país. Então, muito importante esse apoio, uma vez que a greve dos petroleiros é uma greve em defesa do Brasil, porque defender a Petrobras é defender o Brasil.